Boa tarde, estamos de volta com o Plano Notícias. O governo de Minas Gerais publicou nesta terça-feira o edital definindo os critérios para os concursos públicos para o curso de formação de oficiais e para o curso de formação de soldados da corporação. A remuneração básica inicial para o cadete é de R$ 7.175. Serão 180 vagas para oficiais, das quais 18 são para mulheres e 2.821 para soldados, sendo 283 para o sexo feminino, totalizando quase 3 mil vagas. Atualmente, a PMMG conta com cerca de 38 mil policiais. As inscrições serão abertas no dia 1º de março. Já as provas serão realizadas no dia 7 de maio. Para participar do concurso é necessário ser brasileiro, ter idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, possuir título de bacharel em direito para oficial e ter concluído nível superior em qualquer área para soldado. E agora vamos à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em alta. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada em R$ 1.049, variação positiva de R$ 10. Já no mercado futuro com vencimento em setembro, a saca de 60 kg fechou o dia em baixa, cotada em US$ 202, variação negativa de US$ 0,50. O Plano Notícias termina aqui. A gente volta com mais informações durante a nossa programação. Não saia daí!